Manu! Tudo bom, Manu? Meu nome é Carlos. Nós que moramos aqui na região do centro histórico, a gente está vendo um atréscimo de pessoas na rua. Qual vai ser a tua política em relação a esse pessoal mais fragilizado na sociedade? Oi, Carlos! Nós precisamos enxergar e ser sensíveis a essa realidade das pessoas em situação de rua, que aumentou nos últimos anos. E eu também não me conformo, Carlos, em ver as crianças voltarem para as Sinaleiras. E nós vamos enfrentar isso com um programa de assistência social para tentar garantir o básico, que é a alimentação e moradia. Não é aceitável que, em pleno século XXI, pessoas ainda passem fome. Por isso, vamos criar Fome Zero Municipal e aumentar a quantidade de refeições gratuitas servidas todos os dias. Vamos trabalhar a partir de parcerias público-comunitárias, que ainda vão ajudar a gerar empregos nas comunidades. Carlos, também vamos trabalhar pela ocupação de prédios vazios da Prefeitura para que as pessoas possam morar nesses espaços. A gente sabe, Carlos, que não dá para resolver tudo. Mas, com determinação, dá para fazer muito mais. Agora é hora de ajudar quem mais precisa. Vem com a gente! Coligação Movimento Muda Porto Alegre PT-PC do B.